Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio de Undertale. Espero muito que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e bora para o vídeo. Estou exatamente de onde a gente parou, tá? E aqui a gente tem... É um prato de espaguete congelado e está tão frio que grudou na mesa, tá? É um recado de Papyrus. Humano, por favor, experimente esse espaguete. Mal sabe você, mas esse espaguete é uma armadilha projetada para te aliciar. Você estará tão ocupado comendo que não perceberá que não está fazendo progresso. Completamente zoado novamente pela grade Papyrus. Papyrus. Vai cagar, Papyrus. Aviso bodas de cães. Ai, quase quebrei o teclado. Cachorro louco. Que bonitinho. Quase morreu, hein? Pequeno latido. E... É a azul que eu tenho que ficar parada, né? Tudo bem, eu venci, ganhei de XP, 15 de ouro, o love aumentou. Tá, o que isso quer dizer? É um interruptor escondido na neve, clique. O interruptor está travado agora. Ah, foi. Vai entender. O que é esse cheiro? Onde está esse cheiro? Se você é um cheiro, identifique-se. O que é isso? Hum, aqui está aquele cheiro estranho. Ele me faz querer eliminar. Eliminar você. Olha, quase matando um já, hein? Ah, mas o que é isso? Isso foi difícil? Matei um. Nossa, mas esse aqui não dá pra passar. Morri. Mas o que eu faço agora, hein? Game over. Você não pode desistir ainda. Joga. Joca. Tenha terminação. Não, tá. Ah, tá bom. Gente. Não tem como fugir daquilo ali, tem? Eu ganhei dele. Não tem como fugir daquilo ali, tem? Ah, eu sei o que eu vou fazer, gente. Pera aí. Deixa eu... Eu só abrir o interruptor e eu vou comer alguma coisa. Na verdade, eu acho que eu posso comer durante a batalha, né? Acho que sim. A ceninha daqueles dois bocó. Isso. Ótimo. Tá. Matei um. Um foi. O que que foi isso? Gente, eu tô chocada. O que que foi isso? Sempre um pouco... Ó, 103 de vida. Que isso. Meu Deus, eu ganhei 50 de ouro. Nossa, fiquei top agora. Mas vamos ler, né? Vamos ler ali o que tá dizendo. Transforme todos os X em zero. Aperte o botão. Todos os X em zero. O quê? Como você escapou da minha armadilha, e mais importante, sobrou um pouco para mim, o que dizer a papila sobre o espaguete? Comi. Verdade? Oh, yeah. Ninguém nunca gostou da minha comida antes. Tudo bem, então. Não se desespere, mano. Eu, mestre Cuca Papiros, lhe farei todo o macarrão que possa desejar. Papiros. Eu adorei esse nome, gente. Licença, Papiros. Sou amigo do Papiro, já. Qual que é o bagulho aqui? Humano. Como eu vou dizer isso? Você estava demorando muito para chegar. Então decidi melhorar este quebra-cabeça. Organizando a neve para se parecer com o meu rosto. Mas, felizmente, a neve congelou no chão. Agora a solução é diferente. E, como sempre, meu irmão preguiça não está por perto. Eu acho que o que eu quero dizer é... Não se preocupe. Uma. Eu, o Grande Papiros, resolverei esta charada. Então podemos ambos prosseguir. Enquanto isso, sinta-se livre para tentar resolver. Eu tentarei te dar a resposta. O que é? Transforme todos os X em zero. Aperte o botão. Ah, tá. Hum, errei já. Hum, errei, errei. Pelo menos faz sentido isso aqui, ó. Mas não é. Deixa eu ver. Ah, já sei. Uau, você o resolveu. E você fez tudo sem a minha ajuda? Incrível. Estou impressionada. Você deve gostar de qualquer quebra-cabeça assim como eu. Bem, tenho certeza que você vai amar o próximo, então. Ele pode ser fácil demais para você. Nhe, 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 nhe. Ah, filhão, pera que eu estou indo. Ah, você ficou aqui, então, viado. Ei, por que você não pediu ajuda? Eu estava bem aqui. De catar. Ei, é humano? Você vai amar esse quebra-cabeça? Ele foi feito pela grande doutora Alfis. Vê esses pisos? Assim que eu acionar essa alavanca, eles começarão a mudar de cor. Cada cor tem uma função diferente. Pisos vermelhos são intransitáveis. Você não pode andar neles. Pisos amarelos são elétricos. Eles vão eletricutar. E pisos verdes são pisos de alarme. E se pisar neles, você terá que lutar contra um monstro. Pisos laranjas são perfumados com laranjas. Eles farão você ficar com cheiro delicioso. Pisos azuis são pisos de água. Nada através deles se quiser. Mas, se você cheirar as laranjas, as piranhas te morderão. Além disso, se um piso azul estiver ao seu lado, de um piso amarelo, a água também te dará um choque. Pisos roxos são escorregadios. Te farão deslizar para o próximo piso. No entanto, o sabão escorregadio cheira limões. Ou como piranhas não gostam. Roxo e azul estão ok? Finalmente, pisos rosas. Eles não fazem nada. Pise neles o quanto quiser. E aí, entendeu? Ótimo. Então tem uma última coisa. Este quebra-cabeça é inteiramente aleatório. Quando eu puxar a alavanca, surgirá um padrão? Ele nunca foi visto antes. Nem mesmo eu saberia a solução. Prepare-se. Na verdade, aquele espagueti de mais cedo. Ele não estava tão ruim. Para o meu irmão. Desde que ele começou aula de culinária, ele tem melhorado bastante. Aposto que se continuar assim, ano que vem ele faz algo comestível. Fica por isso mesmo, né? Então tá bom. Deixa eu ver isso aqui. No chão é uma caixa de pomeranjas frescas de pomear. Acho que é pomar. Cuidado com cachuro. Por favor, acariciar cachuro. Cachuro. Tem cachorro por aqui. Vi. Tá. Quê? Sans morreu. É um motilho de neve com a palavra Sans escrita nele em uma marca texto vermelho. É um papiro de neve. Meu Deus, papiros? Louco. Ah, tá. Deixa eu ver. Caraca. Fácil. Easy, easy, easy. Uma cabecinha de neve. Aqui não tem lugar nenhum, né? Até... Ah, é o cachorro. Au, au. Que casinha de cachorro pequenininha? É o cachorro. Ah. Nossa, mas aí... É o dogão. É um dogão mesmo. Mais dogão que esse. Só dois desse, né? Dogão está te observando atentamente. Tô vendo? Sou do mal. Vou matar o dogão. Ah, ele vai dar bonitinha. Dá dó até. Você venceu, ganhou 80 de XP e 60 ouro. Os love aumentou. Que dó. Eu não sei o que tirar lá pra baixo. Eu vim aqui com o dogão. Que vida feliz. Um, mano. Este é seu último mais pregou desafio. Contemple. O corredor do terror mortífero. O doguinho. Ao meu comando, ele irá ativar completamente. Canhós vão atirar, espinhos balançar, lâminas cortar. Cada parte irá balançar para cima e para baixo. Apenas a minha... A mínima chance de vitória restará. Está preparado? Porque eu estou prestes a ativá-lo. Então, qual o problema? Problema? Que problema? Eu estou prestes a ativá-lo agora. Aquilo? Hum... Não parece muito ativado. Bem... Este desafio... Ele parece que... Talvez seja muito fácil derrotar o humano com ele. Isso. Nós não podemos usar este. Eu sou um esqueleto com padrões. Os cabra-cabeças são muito justos. Minhas armadilhas são espertamente preparadas. Mas este método é muito direto. Sem classe. E lá se vai ele. Ufa. O que está olhando? Esta foi a vitória precisa para papiros. Que papiro... Decisiva de papiros. Iê, 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 iê. Eu não sei o que meu maninho vai fazer agora. Se eu fosse você, eu teria certeza que entendi ataques azuis. Bem-vindo à nevada. Loja. Vou me salvar aqui, né? Olha o baú aí, ó. Olá, viajante. Como eu posso ajudá-lo? Armas. O que você quer comprar? Luva forte. Banana viril. Bicolé? Bicolé. Coelho de canela. Não quero nada, não. Pousada. Bem-vindo à pousada da nevada. A primeira pousada é da nevada. Uma noite 80. Não. Na hora que eu vou ficar aqui na pousada? Uma noite 80 conto? Tá louco. Mas este foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E fui.